Lindos e lindas, mis queridos, mis queridas, sou a maestra Tere Gregório. Hoje preparei para você este hermoso tutorial. Vamos aprender a desenhar e a pintar os botões da flor do campo. Então, você toma sua honra, seu lápis e entrene com a maestra porque está muito fácil. Vamos lá! Então, vamos aqui para a nossa superclasse. Vou ensinar algo de desenho e depois vamos a pintar. Então, aqui aproveitando o desenho deste caminho, eu desenhei assim, uma flor do campo. Mira, em peço dele centro, doio nas trembladitas e formei ele pétalo. Dele centro, subo, doio nas trembladitas e formei ele pétalo. Outro pétalo. A mirada dele sem trito vai estar assim adentro. Então, esta é a mirada. Sim? Depois aqui, para ser lucentrito, água aqui como se pôr a pestanha. Uma mais larga, outra mais sequida. Tudo assim para que se veja bem bonito. Sucentrito. Também vou ensinar este para os tê. Assim. A orelha vengo, vou pôr as honras. Hago a nervatura, aqui vai ser a sombra. Outra honra. Nervatura. Vou deste lado, Aurita, e depois regresso aqui. Sim? Às vezes eu hago meu esposo bailar com a câmera. Então, Aurita, estou indo mais despacito. Outra, Aurita. A honra dá ajuda no movimento do seu desenho. Então, é muito importante que você aprenda a pintar e a desenhar honras. Esta saiu daqui. Então, tenho a flor do campo, tenho as honras, mas o detalhe desta classe vão ser os botões. Então, como eu vou fazer? Mira, mira isto aqui. Eu hago na letra U, assim, com a boquita aberta. Sim? A hora de eu venho, dou umas trembladitas, entro, assim, e vamos hacer los petalitos. Aqui você pode fazer dois, três ou até mais pétalos. Vamos ver como vou acomodar aqui os pétalos. Uno. Todo trembladito. Dois. E três. Aí, eu vou preparar a casita. Mira. Aqui onde vai ser o talho. Mira. E depois, se você quer, vamos poner as varitas. Nesse caminho, que eu estou aqui, que vamos fazer o tutorial, está em venda, a la venda, o desenho e a medida natural em peillon. Também, temos em organdí, para lasinhas que vivem lejos, que não têm tiendas aí. Então, vamos vender o desenho em peillon, em organdí. Se você quer, você pode marcar em 5, 5, 5, 1, 5, 8, 4, 8, 4, 6. Aí, você vai perguntar para o senhor Wilson, como que hace para ser la compra, el envío, el precio todo. Mira, são três desenhos, são três caminos. O que tiene la rara con la flor, a maría y morada. Tengo también de los tulipanes, este aquí. Para quien compra el paquete de los tres, el envío es gratis. Se usted quer recorrer en la tienda, se viene ahí de Hidalgo, de Pachuca, de Toluca, se quer su desenho, pero hay que encargar antes. No puede llegar más a que era el tal camino, porque, às veces, no lo tengo y ya lo vendí. Entonces, por favor, encarga los desenhos antes. Ah, otro detalle. Hoy estoy, bueno, yo vivo con los detalles. Es muy importante usted hacer el pedido antes, pero también le pido de favor que suscríba mi canal, ¿eh? Ahí va, volver de su ladito, va a estar ahí suscrito, suscribir. Entonces, es un favor para mí y para usted, ver las hermosuras que he preparado. Entonces, suscribir el camino, darme like, 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 cuantos likes usted quiera dar y compartir para que más y más amigas aprendan lo que usted también está aprendiendo. Bien, antes de empezar el botón, nada más arreglando un detalle. No es marcar para mi esposo, es mandar mensaje. Por favor, mensaje para que él pueda contestar. Lindas, lindos, queridos, queridas, aquí voy a enseñar como yo preparo mis mezclas, porque, às veces, no necesita que tenga exactamente el mismo tono. Usted puede preparar sus mezclas. Está viendo aquí un rosa clarito? Yo agarrei así el blanco, un poquito de marrenta, o si usted quiere rosa té, mira, yo voy mezclando hasta que me quede el tono que yo quiero, un rosa clarito, sí? Entonces, usted puede ir preparando los colores que usted usa. Y ahí, en vez de un color, usted va a tener varios. Prepara, sí, un platito, lo que sobra, usted puede recorrer, ¿eh? Mira, entonces aquí tengo la mezcla. Vamos ahorita para, si tiene duda, voy, voy a marcar la maestra, ¿eh? Entonces, preparei la mezcla, voy a empezar con este pétalo que está aquí por debajo. Arrubarro. Desligación. Entonces, seguimos aquí. Ahorita tenía un rosa un poquito más claro. Es decir, tiene más blanco. Es la base que yo prepare. Yo busco tapar el desenho. Isto é muito importante Que não veja Isto aqui Para as linhas que compram de Zem Medida Natural No peão Você não vai usar este peão Este aí vai ser o seu artigo Você vai guardar E calca em outro peão Porque senão você vai desbaratando Perdendo a forma Então deixa o original da maestra Ter separado Então tenho aqui esta parte Olha eu vengo aqui Vou secando Sempre trabalho com isto aqui Mira Abra o que você pode trabalhar com o seu trapito Eu abandonei um pouco o trapito Porque saem muitas felpas Então eu prefiro o papel Pode ser uma servieta Um serve toalha Então se este pétalo está aí por detrás Ele tem sombra Todo que está por detrás Tem sombra Todo que está arriba E na frente Tiene luz Vou poner Uma gotita Uma piscita de vino Seco o pincel Quito Ele rosita Mira Vou acentuar Mira como que vai quedando bonito Minhas Espero que aí O texto esteja vendo Bem bonito também Assim Preparei um pétalo Vou preparar O outro pétalo Não vou cortar Vou pintar os três Para que o texto Poda ver E entreinar Entreinar a desenhar E depois pintar E sabe que com este desenho Que você tem Você pode passar aí também Em peión Em urra blanca Você vai ter um material Para vender para as suas alunas Para as suas amigas Exercer a ser desto Um negócio Ai maestra Comparta O desenho Ai Não alcance O desenho Não sei Você é uma conquistadora Uma vencedora Se não Tenga medo Empeça a ser O seu negócio A ser para vender E tudo isto aqui É muito limpo Não há trampas Não há Nada escondidito Você pode acer O seu desenho Vender E ser bendecida Por Deus E ter o seu dinheiro Eu sempre que hago Minhas coisas Sou toda Desnivelada Para ir para cá Mas eu hago Sempre com Deus Eu vejo que as alunas Que intentam A ser irmã A ser por debaixo De la mesa Não prosperaram Hasta hoje É uma ilusão Mira Vai quedar lindo Eu falo Que saiu De minha mente De meu coração E ahorita Não é de minhas mãos Ahorita estou com uma só A mão Mas a outra vai estar bem também Mira Eu tinha Ele vindo Aqui Pedro Sabe o que você pode fazer Ai maestra Não inventa Maestra Mira Aqui Um doblecito Sem cio Perbina Assim Mira Já tinha Um doblecito Nesse petalito Vou poner Um pouquinho De rosa Nessa parte Aqui Isto Sigo com isto Com o outro pétalo Isso Isso Toma Doce Verde Claro Verde Escuro Que está Na punta De la mesa Por favor Pode ser Lápis Quando está aparecendo Muito lápis Eu não calco Muito forte Às vezes Calco um pouquinho Mais Para que você Pada ver melhor Pero se vê lápis Deja que seque Esta pintura Para que venga Com a outra Outra capa Ah Estou usando O pincel Número 6 Condor Lengua de gato Mira Está cortadito Aparadito La tela Es el Organdi Pero usted Lo pode pintar Intergal Olino Também La tela Que usted Se acomoda Melhor Então Sigo aqui Com la sombra Tudo que está Por debaixo Dela Caperucita Aqui Hablamos Que este É uma Caperucita É Vai tener Ele oscuro Um pouquinho Mais Aqui Não pode ser Mais redondita Que mais gordita Mira Assim Então Se eu usei Ele rosa Que preparei Rosa clarito E eu usei Marrenta Ahorita Vou usar Um pouquinho De vino Acentuando La sombra Acentuando Ressaltando Aí Sim Também vou A ser Um Garboleado Aqui Que abra As linhas De brasil Saluda Mis queridas Amigas De todo O mundo E Elas De brasil Que Hão Marcado Muito A Maestra De Mi Família É De Jundiaí Cerca De Campinas Você Você Pode Compartir Compartilhar Com Suas Amigas Por Esse Momento E Nesse Momento Estou Vivendo Em México Pelo Soio De Brasil Cerca De Campinas Mira Tomo Aqui La Pinturita Blanca Hago Una Curvita Assim Não Foi Blanco Foi Um Rosa Mais Clarito Hora Que Eu Me Gostou Muito Pelo Pode Ser Algo Aqui Acentuar Um Poquito La Luz Mira Caso Una Luz Seca Assim Nesse Gordito Aqui Eu Também Pongo E Do Una Difuminadita Algo Não Necessita Difuminar Exagerado Assim E Aqui Do Mais Gordito Esta Como Está Atrás Não Necessita De Muita Luz O Que Vou Hacer Aqui Que Vou Poner Um Poquito Mais Desta Mescla Para Tapar O Lápis Acorda Que A Black Que Espera Que Se 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 Então Se Está Um Poquito Seca E A Pude Trabar Vamos A A Ser La Caperucida Aqui Destapo Vou Usar Ele Verde Lima Não Vou Limpiar Um Montiel Pincel Não Esta Pode Tener Algo De Color Rosa Mira A A Preton Zito A Preton Zito Mira Que Você Você Vê Bem Aqui Está Focalizado Bem Aqui Gregório Aqui Está Vendo Bem Sim Porque Eu Barrei Um Poquito Assim Isto A 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 Vou Tomando A 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 Vou encontrar com o verde um pouquinho mais oscuro. Ele verde citorra, verde brilhante, que seja um tono mais oscuro. Então, eu vou acertar aqui, ele contorno, mira, e integro. Água, ele contorno e integro. Ah, e aqui vai meu agradecimento especial, especial, especial. Primeiro para Deus, meu querido Deus. Eu não tenho religião, mas tenho Deus em meu coração. Então, vai meu agradecimento a Deus e a todas as organizadoras, as administradores dos grupos que permitem divulgar meu trabalho. Algunas não permitem, não entendo porquê. Mas a grande maioria sim, permite Deus. Porque quando estou divulgando meu trabalho, eu estou ajudando a que mais e mais amigas aprendam a pintar e a ganhar seu dinheiro. Então, não há porquê ter envidia, inveja. Temos que ser mais compartilhadas, mais generosas. Minha, então, já preparei a base. Olha, eu venho com o branco, com o verde clarito. Minha, desculpe, meus amiguitos, hein? Mira, e ralo, integro este colorzinho. É importante que aqui se veja esta caçuelita. Assim. Outro pedacito. Aqui, um detalito, nada mais. Porque eu quero mais luz em lá frente. Assim. Um pouquinho mais. Aqui, em algumas partes, eu vou poner um branco. Pero não em todas, hein? Agora, eu venho já com o verde. Pode mesclar os dois na ponta do pincel. Mira, eu tenho que sair com o talho de aqui de dentro. E vou conectando aqui. Pode colocar um pouquinho mais de verde lima. Aqui. Oi, 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 oi. Mira, assim. Um pouquinho mais grosso aqui, não exagerado. Ponga esta pontita aqui. Esta outra pontita. Depois, eu termino aqui abaixo. Então, espero que tenha sido de seu agrado. Que tenha grande utilidade. Daqui a pouquinho, vou estar aí na computadora. Checando os mensagens, as palavras de carinho de minhas amigas aí, sim? Então, agradeço a muito por estar suscrito em meu canal. Agradeço também porque você compartilhou. E agradeço o seu like. Estou diante de agradecimento. Eu sou a maestra porque vocês apoiam o meu trabalho. Me despido de todos vocês. Vamos seguir com este caminho. E na outra classe, vou pintar a pera. Nos vemos aí. Bye!